O circo está pegando fogo, ou melhor, a esplanada. Começa agora JBR News. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos, tudo bem com vocês? Começamos mais um dia e não foi à toa que a gente falou que o circo está pegando fogo, porque muita gente fala que aquele Congresso Nacional parece um grande palco. E muitas vezes é. E não negativamente, porque às vezes levam a pensar que os circos são formados por palhaços e eu, pessoalmente, amo os palhaços. Portanto, eu não vejo nenhum mal nessas comparações. Formados por artistas, né? Artistas, de todos os modos. Agora, que uma coisa é certa, os atores da capital federal, esses estão com os ânimos exaltados, em especial o poderoso presidente da Câmara, né, Rodolfo? Pois é, a Tulira, né, passou aí a semana passada toda viajando, fez várias viagens internacionais, não estava aqui, voltou, né, essa semana e voltou virado no Jiraya, né, Alexandre? Ele chegou já disposto a criar confusões, porque, enfim, as entregas, as coisas que estavam prometidas ali para ele, para o Centrão, não estão sendo entregues na avaliação dele. E aí, para completar, ele se viu num quadro exposto na Caixa Econômica Federal, era uma colagem com vários cartazes e tal. Está aqui atrás, Rodolfo. Onde ele aparece numa dessas colagens, dentro de uma lata de lixo, ao lado do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e da senadora Damaris Alves. Isso daí tornou o humor do Arthur Lira péssimo. A coisa ficou violenta, chegou no Palácio do Planalto, o Lula se irritou, mandou cancelar a exposição, mas ali os efeitos já estavam postos. Arthur Lira criou um monte de dificuldades lá na Câmara. Não, e é só o começo, porque é o seguinte, a Câmara tem toda a condição de travar o governo. A Caixa Econômica Federal local da exposição é o local prometido Arthur Lira e seus aliados. Lembrando que não é só o partido de Arthur Lira. Ali a promessa leva PP, leva União Brasil, republicanos, entre outros. Ou seja, eles conseguiram incomodar a turma toda. Como se não bastasse, o governo precisa aprovar as pautas econômicas com urgência. Nós estamos chegando ao final do ano. Arthur Lira falou, não tenho ânimo de aprovar absolutamente nada. E como se não bastasse, o presidente Lula, para ficar bem com a área ambiental do seu governo, resolveu vetar o marco temporal dos povos indígenas. E também já foi dado o recado, o veto vai ser derrubado por grande maioria no Congresso Nacional. E como se não bastasse, já estão convocando inclusive integrantes do Ministério do Meio Ambiente para sessões pesadas na Câmara dos Deputados. Esse é só o início. É isso, um clima bem ruim por conta dessa coisa, somada a essa situação aí da tal exposição na Caixa Econômica Federal. Enfim, o que aconteceu? Ontem o Artulheira já adiou a votação da taxação das offshores, o chamado imposto dos superricos, que é uma dessas pautas econômicas que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, queria ver aprovadas. Ele adiou. Hoje pode haver essa discussão de vetos aí com a inclusão do veto do marco temporal, derrubar esse veto. Lá no Senado também as coisas não andam. Ontem o relator da reforma tributária, Eduardo Braga, não entregou como tinha prometido. O relatório da reforma tributária disse que ia entregar hoje. Mas enfim, o clima também não está bom, porque o Senado, a gente lembra, está naquela briga lá com o Supremo e não terminou ainda. Enfim, é nesse clima que houve o retorno do Artulheira e as coisas aí não estão nada boas, nada legais para o governo. E como se não bastasse, Rodolfo Lago e vocês que estão sempre nos acompanhando aqui, saíram duas novas rodadas de pesquisa. E essas pesquisas trazem que, apesar da mudança, da avaliação do governo não ter sido muito grande do ponto de vista de queda, ela já está variando para baixo nas duas pesquisas. E um fato novo que é demonstrado. A preocupação dos pesquisados com o cenário econômico do Brasil a partir de 2024. Por quê? Guerra entre Israel e Palestina. Os pesquisados são colocados a responder este questionamento. E eles colocam que a preocupação com relação à guerra é que o governo fique sem conseguir fazer as suas entregas das áreas econômicas e a expectativa positiva é quase toda focada em economia. No momento que a briga com o Lira faz o quê? A pauta econômica ser travada. Esse é o pano de fundo. Pois é, exatamente. Porque essas duas pesquisas, do IPSP e da Quest, elas mostram essa tendência de queda da popularidade justamente porque está diminuindo a percepção de que a economia possa melhorar. A guerra é um dos motivos, mas enfim. É claro que também o fato do governo não conseguir agora fazer andar a pauta econômica no Congresso atrapalha. A reforma tributária, que tinha sido ali o fator que levou a melhoras de popularidade no final do primeiro semestre, está lá patinando no Senado. A Câmara não coloca esses outros temas aí para votar. Ainda tem um outro fator ontem, Alexandre, que é importante a gente mencionar, que lá no Senado foi aprovada a emenda que desonera a folha de pagamentos de 17 setores e mais municípios até 142 mil habitantes, que são mais de 5 mil municípios. Isso daí vai provocar um rombo que o governo calcula, a equipe econômica calcula, da ordem de 20 bilhões de reais. Então é mais uma coisa que foi ontem aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, deve ser aprovada no plenário do Senado hoje, que atrapalha a economia brasileira, atrapalha essas expectativas da equipe econômica brasileira. E nesse fechamento não podemos deixar de lembrar justamente o que foi enviado para o Congresso com relação ao orçamento do próximo ano, inclusive, com a defesa da ministra do Planejamento, Simone Tebbit, era que o governo teria que arrecadar mais e não cortaria despesas, e é justamente essa informação, o governo não está conseguindo arrecadar mais e está aumentando o buraco. Exatamente, tinha prometido déficit zero, ou seja, que a arrecadação fosse igual a despesa no ano que vem, e enfim, isso não está se projetando. E aqui a gente encerra este conteúdo de hoje, mas de olho no que está acontecendo na capital federal, porque a esplanada está pegando fogo. Tá, essa semana promete, viu gente? E é isso aí, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aí nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.